Justamente para nos ensinar que no processo de dizer o que nos angustia, nós já iniciamos um processo de cura A cura vem quando nós também conseguimos verbalizar aquilo que nos amargura Qual é o motivo da angústia? Qual é o motivo da tristeza? As distâncias que nós andamos por dentro, são essas que nos fortalecem, são essas que nos unem Eu canso de dizer isso, não basta morar na mesma casa, não basta a gente ter o mesmo sangue Não basta a gente ter o vínculo do parentesco, se a gente não andou dentro do outro ao longo da nossa vida Nós não somos íntimos de ninguém, podemos até ser parentes, familiares, mas nós não moramos um dentro do outro